O Flávio Dino mentiu para os deputados ou tá com Alzheimer. Ele sabia o que ia acontecer no dia 8 de janeiro e não fez nada. Que eu recebi um mítico informe da Abin. É tão secreto que ninguém nunca leu. Nem eu mesmo. O comunista obeso foi avisado pela Abin. E o deputado Kataguiri descobriu que no dia 7 de janeiro, o Dino recebeu do delegado-geral do Ministério da Justiça um outro aviso. O delegado escreveu sobre o risco de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Daí o comunista obeso pediu para o governador Ibanez apenas fechar a rodoviária de Brasília. O governador mandou bloquear a rodoviária. Tudo que eu faço no governo tem a concordância do presidente Lula. Tudo. Absolutamente tudo. O Flávio Dino cometeu crime de responsabilidade. E o PT fez de tudo para impedir a CPMI para investigar os atos do dia 8 de janeiro. Se você quer que exista a Operação Mobdic para investigar o Flávio Dino, compartilha esse vídeo.